Esse é meu rio do Império Portela Salguerimã O programa Gente Carioca sempre presente e sempre sabendo das coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Esta semana foi 13 de maio, dia da abolição da escravatura. O programa Gente Carioca participou com um debate nos seus estúdios com convidados da melhor qualidade. Esse é meu rio 13 de maio de 1888 13 de maio de 2013 125 anos da abolição da escravatura. Hoje, no programa Gente Carioca, a gente está refletindo um pouco sobre esses anos que trouxeram o negro e suas mazelas até aqui. Desde o primeiro navio negreiro que chegou aqui em terras brasileiras, até os negros que hoje saem da universidade, a gente percebe, sente o peso que o racismo tem sobre nós. O racismo que nasce lá atrás com a escravidão, que trouxe para o Brasil mais que 5 milhões de negros escravos. O racismo que não contemplou a nenhum dos profissionais artesãos que construíram as maravilhas arquitetônicas que o brasileiro hoje pode usufruir e desfrutar. O racismo que não observa o profissionalismo de nenhum dos negros de minas que desciam as profundezas das minas para prospectar ouro, diamante, ametistas e as pedras preciosas tão ricas do solo do Brasil. Que tal você, professor, diretor, superintendente, secretário de educação estadual e municipal, se empenhar na implementação plena da Lei 10.639? Com certeza, esse seu compromisso, o seu empenho na implementação dessa lei vai fazer com que esse toque do conhecimento das questões étnico-raciais negras no Brasil, da contribuição do povo negro na construção do nosso mosaico nacional, vai fazer com que gente carioca, gente fluminense, gente de todo o Brasil, saiba muito mais sobre a questão do negro no Brasil. Vem com a gente! 13 de maio, 125 anos de assinatura da Lei Áurea, em 1888, pela Princesa Isabel. Abolição da escravatura. Você se lembra disso? Você recorda disso quando você estudou? Você lembra isso todo dia? Ou precisa ser lembrado? Pois é, hoje trouxemos pessoas da melhor qualidade do assunto, primeiramente, assessora especial da Secretaria de Política para as Mulheres da Prefeitura do Rio de Janeiro, a senhora Wanda Maria Souza Ferreira, muito obrigado pela presença, o artista multimídia cultural Rafa, obrigado, e o professor e diretor do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, Cláudio Paula Oneurato, obrigado pela presença também. Wanda, você é a primeira. Precisa cutucar o pessoal para lembrar disso? Eu acho que o pessoal já está aqui no nosso cérebro. Não apagou. No entanto, para a população negra brasileira, esta data é uma data de reflexão. O que foi ensinado, através dos tempos, na sociedade brasileira, dá uma imagem de liberdade total. E ainda hoje, em 2013, não conseguimos a tão sonhada liberdade. Então, não é mais que cutucar, é trazer espaço de discussão, como vocês estão fazendo aqui, eu parabenizo. Aproveitar toda a mídia, comunicação, escola, outdoor, praça, para que nós possamos, de fato, contar a verdadeira história da assinatura de 13 de maio de 1888. Agora, Luiz Cláudio, você faz essa pesquisa e é um professor da memória dos pretos novos. Existe essa diferença entre pretos velhos e pretos novos? Olha, na verdade, o que essa nomenclatura quer dizer é que eram os pretos recém-chegados da África, independente da sua idade. Podia ser jovem, podia ser velho, podia ser criança, eles eram assim tratados pelos seus senhores. Na documentação, você vai encontrar pretos novos ou negros novos. Eram os recém-chegados da África. Porque o que aqui já estava, os negros africanos que aqui já estavam, eram chamados de ladino. E os que nasciam no Brasil eram chamados de crioulo. É uma culpa e tela do crioulo, do espanhol, sendo que o crioulo no espanhol era o filho do colonial com alguém da metrópole. Aqui o crioulo não, ele é filho de africano nascido no Brasil. Rafa, você é um jovem, deve frequentar a noite pelo seu trabalho, deve ter uma fatia mais jovem da onde a gente frequenta. Você recebe algum preconceito onde você vai? Eu nunca tive essa experiência, não. Ainda bem, nunca fui discriminado, nunca senti isso, não. Você trabalha com essa parte de multimídia e fotografia, né? Fotografia, colagem... Você é autodidata, você trabalha tudo sozinho? Sim, autodidata. Fiz alguns cursos, mas autodidata. E sempre respeitado? Sim. Agora, o que você podia fazer, Wanda, para que nenhum preconceito houvesse mais? Eu sei que é difícil, eu sou neto de judeus, eu também tenho. Eu já fui chamado de branco azedo, agora não se pode falar mais assim. Então, a gente sente, é nós e vocês. A gente sempre tem um, né? Por ser o judeu é isso, não sei o que, é aquilo. Então, a gente tenta eliminar essa coisa errada que ensinaram as crianças do passado. E fica na mente, né? O nazismo tem que ser abolido. Tem gente que acha que essa parte da Segunda Guerra Mundial não existiu, né? O genocídio, que é um absurdo falar isso, né? Com tantas provas. Então, nós temos essa afinidade, né? Juntos, claro. O que se podia esclarecer mais a esse povo? Que, além de ler a parte de pesquisa, né? Que você é um grande pesquisador. Como é que se pode, todo dia, acordar essa gente e falar? Primeiro, eu acho que nós temos que disponibilizar todas essas pesquisas. Em tão pouco tempo, né? O professor já deu uma série de explicações que eu tenho certeza que a população brasileira desconhece. Disponibilizar. Lá temos muitas informações que estão guardadas na academia, nas suas teses de mestrado e doutorado. Segundo, que eu discordo do nosso jovem quando ele diz que ele não percebeu. Não percebeu. Porque o racismo está, a todo instante, a todo momento, incutido dentro da cabeça de brancos, negros, mestiços e indígenas. Ele já está introjetado. O que fazer para desvelar toda essa composição racista que foi colocada na sociedade brasileira? Bom, primeiro, domina quem tem poder. Destituir uma população que veio para cá como escravo da sua essência, da sua história, da sua vida, sem lhe perguntar se queria vir? É uma outra forma de genocídio, né? Que foi terrível dos judeus. Mas o nosso também foi bastante difícil. Porque todas as pessoas que não são brasileiras, exceto os índios, os estrangeiros não negros, vieram de uma certa forma com uma opção e não nos deram isso. A árvore do esquecimento que ficou na África, onde cada negro e negra aprisionado tinha que dar várias voltas para que você esquecesse o seu passado, isso aí cria um lacre na história da população negra, na sua diáspora, que não tem preço. Nós temos 500 anos de descoberta do Brasil, 125 da abolição. Eu não sei quantos anos nós precisamos, que com toda a tecnologia moderna de comunicação que nós temos, ainda é muito pouco. Todos os avanços que nós conseguimos na sociedade brasileira é a resposta do trabalho exaustivo do movimento negro. E eu considero o movimento negro todo negro que, dentro do navio negreiro, até a presente data, se organizou para romper toda essa história. Segundo, a escola não está pronta. O avanço que nós conseguimos com a Lei 10.639, que tem um marco no nosso país, em 1986, quando se criou o projeto Zumbi dos Palmares na Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, onde nós já discutíamos a história das civilizações africanas nas escolas da rede municipal, não permitiu ainda que nós possamos falar com clareza que história é essa. Então, a Lei 10.639 obriga hoje, no currículo escolar, a história das civilizações africanas, principalmente de língua portuguesa, para ficar mais fácil. Porque a África é um continente, a África não é um país. E nem negros, brancos, mestiços e indígenas estão prontos para administrar essas aulas. E eu diria, no nosso país, só quem está pronto para dar essa aula são os militantes do movimento negro. Porque o movimento negro permitiu que nós fôssemos autodidata nesses assuntos. O movimento negro permitiu que nós tivéssemos um conhecimento maior e hoje, ao sentar com as autoridades, nós temos fundamentação. Porque outrora, no passado, as máximas racistas não permitiam que nós negros pudéssemos nos defender e dizer que nós somos iguais. Como eu estou na Secretaria de Política para as Mulheres, é preocupação da administração da secretária Ana Rocha, secretaria que foi criada 8 de março, nós somos novinhos, é fazer com que este conhecimento seja muito importante e a valorização da mulher negra. Se há uma resistência, o nosso país hoje é o segundo país de população negra do mundo. Nós só perdemos para a Nigéria? Devemos muito a mulher negra. É ela que passa todo o conhecimento, toda a sabedoria da história da sobrevivência numa diáspora africana. Coube a mulher negra a criar no nosso país candomblé, que é uma religião do Brasil. Candomblé é uma religião de matrizes africanas criada por três mulheres negras que resolveram, no solo baiano, criar um templo religioso das nações, das diferentes nações que vieram aqui. E eu teria milhões de iniciativas de dizer do poderio desta mulher negra que alicerce de empreendedorismo, solidariedade, acolhimento, emancipação financeira, espaço de esconderijo de todas as grandes lutas que tiveram aqui no Brasil. Então, a mulher negra tem um papel importantíssimo e eu diria, a abolição começa no seu processo através do primeiro grupo de mulheres quitandeiras que no ano do século XIX leva a sua reivindicação para a Câmara Municipal quando elas estavam sendo expulsas de vender as suas quitandas em frente à Câmara Municipal. E elas, com argumento, contrataram o melhor advogado e derrubaram o veto que o presidente da Câmara tinha colocado, expulsando, como a gente ainda vê hoje, as quitandeiras daquele local, porque o barulho da mulher negra vendendo seus quitutes estavam incomodando as vizinhanças. Essa era a mácula e elas conseguiram derrubar o veto e continuaram vendendo. Sabe por quê? Elas pagavam impostos ao Senado para usar aquele espaço. E foi essa a fundamentação usada. Então, nós temos que colocar essa verdade. A quem está nos assistindo, vá procurar saber se a professora Wanda Ferreira está falando uma verdade. Já é o primeiro passo. Desconfie sempre da fala de um militante do movimento negro, mas vai procurar até onde está a verdade. E aí a gente consegue desmontar esse racismo horrível que envergonha o nosso país.